Fala galera, tudo bem? Aqui é o Douglas, bem-vindos ao Nosso Canadá. Hoje eu queria contar pra vocês uma notícia maravilhosa que eu recebi hoje de manhã, agora tá no finalzinho da tarde, sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Cara, no meio de tanta confusão que tá acontecendo no mundo todo, todo mundo sendo afetado por essa pandemia, eu também, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades pequenas, eu recebi uma notícia muito, muito boa hoje. Eu recebi o convite pra aplicar pro Express Entry, né? Cara, pra quem tá no Canadá, pra quem tá pensando em vir pro Canadá, essa é uma das melhores notícias que você pode receber pro seu plano Canadá. É quando você se aplica ali pro Express Entry e você recebe o convite pra começar o processo, pra iniciar o processo, né? Cara, isso é um momento muito, muito, muito bom pra quem tá pensando em vir pro Canadá. Quando essa pandemia começou, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça é Putz, cara, eu tô aqui no Canadá como trabalhador temporário. A minha permanência no Canadá depende de que a minha empresa continue com o meu trabalho aqui. E no meio de tanta incerteza, a primeira coisa que me veio à cabeça é Mano, se eu for demitido, se acontecer alguma coisa, eu tenho que empacotar todas as coisas que eu tenho aqui no Canadá e voltar pro Brasil, começar do zero no Brasil, né? E a primeira coisa, e daí a segunda coisa que me veio à cabeça foi Mano, e a imigração canadense? Eles vão continuar? Eles não vão continuar? Como é que vai ficar aí essa, né? Essa relação entre a imigração e a pandemia, né? E o que foi mais interessante é que eles continuaram com as chamadas do Express Entry e ainda facilitaram pra quem tá aqui no Canadá. Por quê? Porque dentro do Express Entry, eu tava ali num stream, que eles chamam, né? Que é o Canadian Experience Class. E esse Canadian Experience Class é pra quem tem pelo menos um ano de trabalho aqui no Canadá. Então, cara, foi uma notícia excelente quando isso aconteceu, né? Eles começaram a chamar quem tava dentro do Canadian Experience Class e a pontuação, pra quem acompanha, começou a cair. Eu falei, mano, as minhas chances aumentaram muito mais. Eu tava esperando receber essa notícia, essa aprovação, depois de junho, né? Mais ou menos no meio de junho, porque daí eu ia completar dois anos aqui no Canadá e a minha pontuação ia subir, né? Mas como a pontuação foi caindo, eu acabei sendo chamado nesse primeiro de maio. Cara, é uma mensagem tão boa, assim, me deu uma... Eu relaxei tanto com essa notícia, porque todas aquelas incertezas que eu tinha se eu ia poder continuar no Canadá ou não, mano, meio que passaram um pouco, né? Tem ainda várias incertezas, né? A gente não sabe como que o mundo vai reagir a tudo que tá acontecendo, como que vão ficar os empregos e tal. Mas essa possibilidade de ficar no Canadá e poder agora, de repente, ser um residente permanente é uma das melhores notícias que eu poderia ter recebido nesses últimos meses, viu? Nesse ano de 2020, em meio a tanta coisa estranha, ruim que tá acontecendo, né? Eu não posso nem reclamar, porque eu tenho o meu trabalho, o trabalho da minha esposa diminuiu um pouco, né? Mas o meu trabalho ainda continuou, né? Na área de telecomunicações. Então, receber ainda esse convite pra aplicar pra imigração canadense, cara, foi muito, muito bom. Só pra vocês entenderem um pouco do contexto, como residente temporário, que é o que eu sou aqui, né? Um trabalhador temporário. Eu não tenho muitos benefícios como um residente, como um cidadão canadense tem, né? Então, isso deixa várias incertezas pra gente, né? A minha permanência depende do contrato com a minha empresa, depende que eu continue trabalhando com o trabalho que eu tenho. Aliás, eu já comentei isso em outros vídeos, o meu contrato de trabalho, a minha permissão pra ficar aqui no Canadá, tá escrito que eu só posso trabalhar pra aquela empresa. Então, assim, porque eu vim pra cá pra trabalhar pra aquela empresa. Então, eu não posso sair daquela empresa, eu não posso procurar emprego, eu não posso fazer nada. E quando começou essa pandemia, até uma história que a gente não contou, a minha esposa tava no Brasil, ela foi pro Brasil pra fazer um trabalho. De repente, o governo do Canadá anunciou que ia fechar as fronteiras, né? Com outros países, ia cancelar os voos com outros países. E só os residentes, né? Quem tem a residência permanente e quem é cidadão canadense ia poder entrar no país. E como nós somos temporários, cara, barrou, a gente não ia poder vir pra cá. Nesse momento eu pensei, meu, acabou, acabou, né? Porque se qualquer coisa acontecer, eu não tenho direito nenhum como cidadão canadense teria e tal. Mas até que foi interessante porque a gente conseguiu a permissão pra minha esposa e pra minha filha voltarem aqui pro Canadá, né? Porque eles iam passar duas semanas no Brasil e no meio de tudo isso o trabalho que ela tava fazendo foi cancelado e tal. A gente conseguiu, com muito custo, uma permissão da Embaixada Canadense no Brasil pra elas poderem voltar aqui pro Canadá, né? Porque uma das possibilidades era reunir a família, né? Então foi o que a gente pediu lá pra Embaixada Canadense. E daí depois até quando o governo começou a anunciar várias das propostas que eles tinham pra ajudar as pessoas a passarem por esse momento de turbulência, eles incluíram também os trabalhadores temporários, quem tinha residência temporária aqui no Canadá. E, cara, foi um alívio muito grande, né? Ver que o Canadá realmente tava pensando também, incluindo todas essas pessoas que têm o trabalho aqui, mas que não são residentes aqui no Canadá. Isso, cara, foi muito legal. Eu tô achando a resposta do governo canadense sobre a pandemia muito, muito, muito interessante. Acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Pra gente conversar sobre como o governo canadense tá ajudando as pessoas aqui no Canadá a passar por esse momento de turbulência. Todos os dias eles fazem pronunciamento, eles conversam, eles falam sobre os números de casos, né? Como tá. E eles tão pedindo pras pessoas ficarem em casa e só sair, às vezes, pra ir no mercado, né? Dar uma voltinha, perto de casa. Então, tô aqui perto de casa, não. Essa aqui não é a minha casa, essa aqui é um college que tem aqui, é o Rumber College, né? De vez em quando eu faço uma caminhada aqui, aqui é um campo de futebol. Mas o meu apartamento fica ali, né? Depois ali das árvores, né? Então a gente sai uma vez por semana, praticamente, só pra dar essa voltinha aqui no parque e voltar pra casa, né? E agora são os próximos passos que a gente tem que dar nessa caminhada aí de se tornar residente aqui no Canadá, né? Então, recebi o convite pra aplicar, agora eu vou ter que separar toda a documentação, que inclusive já tava meio separada, né? Eu tenho tudo organizado já do jeitinho que precisa mandar pro pessoal. Então, fazer a aplicação online agora, pagar as taxas e esperar as próximas aprovações aí. Muito provavelmente, até o final do ano, cara, ou até antes do final do ano, hein? Olha pra outubro, setembro, muito provavelmente a gente tá com a nossa residência permanente aqui no Canadá. Olha, e, cara, olha, eu vou falar pra vocês, eu, nesses últimos meses, eu percebi o quanto o Canadá é bom pras pessoas, né? Com tudo isso que tá acontecendo, a gente consegue perceber o quanto o governo canadense ele tá aqui pra população, o quanto a população no Canadá ajuda uns aos outros. Tem várias histórias aqui sobre pessoas se ajudando, das pessoas que estão passando necessidades, recebendo a ajuda que eles precisam. E, cara, eu acho que eu fiz a decisão certa pra mim e pra minha família. E do fundo do meu coração, eu recomendo que você, se você tá pensando em vir pro Canadá, se é só um pensamento pra você, cara, tenha certeza de que o Canadá pode ser um lugar que vai te fazer muito feliz. E eu, pode ter certeza. Tem os seus desafios, tem muitos desafios ali, esses são muitos os desafios que você vai ter. Ainda mais agora, pros brasileiros fica mais difícil até você mudar de país ou até pensar em sair do Brasil porque o dólar disparou, né? Mas, cara, vale a pena, vale a pena. E vamos lá, né? É isso aí. Eu queria só compartilhar com vocês essa notícia que foi, cara, fantástica no meio de tudo isso que tá acontecendo. Cara, é aquele negócio pra dar aquele gás, aquela alegria, um pouquinho de alegria pra gente. E é o primeiro passo, né? É só o primeiro passo. De repente eu vou contar aqui nos vídeos pra vocês o que tá acontecendo, como que tá sendo o processo. E vamos lá. Eu tô fazendo por conta do processo, então eu vou compartilhando aí o que eu consegui eu vou colocar pra vocês. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, façam as suas perguntas, eu costumo responder todo mundo que faz pergunta pra mim. Se inscreve no meu Instagram também, se inscreve no Instagram da Michelle, eu vou deixar os links aí na parte de baixo. A gente também responde muitas perguntas por lá. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima. Valeu! Tchau!